Olá meus lobinos e minhas lobinas, e olá meus rodinhos e minhas rodinhas Continuando a nossa série de Scooby-Doo First Frights Agora sim eu me lembrei do nome, porque vocês lembram que eu não me lembrei do nome Mas não tem problema, então vamos para a caçada que é Chase Inglês Vamos watch this Olha os dois A vontade vai dar ópera aqui, que eu não posso levantar Não vou correr não Corre negada Olha o barulho de chave O que é isso? Não Olha o barulho de chave Olha o barulho de chave O que é antes? Olha o barulho de chave Olha o barulho de chave reportado Uma augustão 1,2,3 O vídeo é tão rápido que aconteceu Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo FOLLOW Ok, olha pegamos um monte de biscoito Okay, level 2 Vamos continuar Que não é só isso, né Hora de vir do país O que 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 é? Não pode Tá, agora estamos com a Daphne Quem é o Fred? É o Fred Perra isso tudo Nossa Eita nóis Que burro eu fui agora, mas tá Tá Acredito eu coloco aquele meme Burrice aí, por favor Não Depois eu pego esse daqui Quando eu voltar nessa fase Que eu volto nas fases Nossa Ai, bicho aqui Deixa eu atacar Aqui eu tenho que pegar o que? Deixa eu ver Não Ah, mostra aqui Aqui eu tenho que pegar o que? Aqui eu vou ficar Aqui eu vou ficar De novo Eita! Vou na cesta aqui Acho que o Fred tava já aqui Feito um loucaço Não entendi vai nada Que isso o Fred tá loucaço Peraí que algum tá com um deles aqui Pega na porta aqui Toma Não tá com esse, tá com esse daqui Algum desses dois Toma, toma Não, é tá com esse Toma Isso Tá com o que eu peguei Um apeito de Treinador O que que isso tá Fazendo aqui na livraria né Que é a biblioteca Que isso Nossa, esse negócio era muito chato Que que eu faço isso Estou sem Mariesc Porque Nela teve que resolver alguns problemas E não está Conosco hoje Eles veem que a Maria É muita noob, mas tá Mas ela é boa Seria bom jogar com ela de dois Talvez eu vou jogar Então Vou dar uma vez que eu descobri Como é que esse jogo de dois aqui Toma 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 Nossa Que é o Que é um novo cara aí Que é o Quando vocês estiverem lendo comentários eu vou estar lá Que eu acho que Eu acho que é assim o nome dele O E pros outros inscritos O Tio Teus Fox O Felipe A Mulher Maravilha O Homem Ovo O Colt E o Tio Knuckles Acho que são esses E o Caio O Caio O Caio que É do canal né Mas Ele se inscreveu aí Mas tá Ok 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 Vamos continuar Toma Oh Estou matando Estou matando Ah Beleza Mais Fesso Hum O que é isso? Eita, quem é agora? O que é isso? Beleza Nossa Você Toma isso pra prender Toma, ai Isso Conseguimos Esse vídeo faz parte da playlist de Scooby-Doo Só pra falar Qual o vídeo? Esse já é o terceiro que eu gravo Sim, eu tenho dois vídeos Um que eu fiz Eu e a Maries Que é a primeira parte E o segundo Que é eu e Que é o meu personagem jogando Do Gacha Era isso Então vamos continuar Tchau 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 A Daphine Vamos a Daphne Vambora Tchau Vou coer A Daphne Aqui é pro Fredão do balão Tchau 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 Nossa, é do esgoto Não era que eu percebi se a gente tá no esgoto da escola Mas eu acho Isso Toma Não Puxa louca Aqui Isso Vamos pegar o elevador Vamos pegar o elevador Fred Snoopy Hã? Relaxa Daphne É Boa coisa ali que eu não consegui entender Snoopy O que é Snoopy? Vai saber Nossa O que é isso? O que como foi isso? Bondei o Fredão do balão Meu Deus Fredão Descobo aí Tava em cima do baú aqui Aperto lá Deixa eu tirar o negócio aqui Cinco vezes que tem que fazer É uma bandido Tudo me deixa aqui Ok Tem alguns cartazes aqui Ei vocês crianças, vocês não podem ficar aqui O que que vocês estão fazendo? A gente tá ajudando Olhando Pra ver se a gente acha pistas Você é a Você é a senhora Hilke Você é a sua drama O professor de dramas E você? O que que vocês estão fazendo aqui? Ela é minha prima Alguma coisa É um fantasma Está olhando a sua mão Eu disse Eu disse Eu nunca É bem Então Me esquece A senhora Hilke O fantasma Sempre aparece quando a minha esquerda É o que eu acho que aparece Ana me falou que Ana me falou que Ela até ganhou um quadro de ouro Ela até ganhou um quadro de ouro Que teorias Ou agora Coisa de ouro Isso é muito estranho Isso é a senhora Hilke Desapareceu Eu tava lendo Sim isso é muito estranho Mas estranho Isso é mesmo O fantasma É a rua coisa Toma Pronto Meu caminho É Talvez é outra coisa Não é Pronto Aí Conseguimos Erro completo É lá Eu tenho 512 biscoitos Aí do próximo é o chefe Do próximo vídeo Então gente Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever aí no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo No Facebook No WhatsApp Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo E tchau gente Falou